Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende, você me conhece do canal Osolegista no YouTube e hoje eu estou aqui pessoal para mostrar a funcionalidade dessa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui pessoal é o carrinho para piso da TF Construir. Podem ver que ele está meio baleado, meio sujinho assim pessoal, porque nós estamos numa obra agora, vamos terminando essa obra aqui e o assentamento do piso dessa obra eu usei essa ferramenta que é fantástica. Vou mostrar para vocês um pouco sobre ela. Primeiramente pessoal, a base dessa ferramenta é toda em fibra de vidro. Ela também é ergonômica, porque ela aqui dá o apoio correto para os joelhos, para a gente poder fazer a pressão sobre os joelhos aqui, com uma camada de EVA para não prejudicar de maneira nenhuma a sua articulação, o seu joelho, nem a sua lombar. É bem prático, como já disse para vocês, essa base dele é bem firme, com os rodízios, essa parte de uma fadada aqui pessoal, para você colocar um pouco nisso, na hora de assentar o seu piso, Outro detalhe dele pessoal, desse carrinho aqui que é fantástico também, é a mobilidade, você não precisa ficar levantando toda hora para pegar alguma ferramenta, ou alguma coisa que está um pouco fora do alcance aqui, ao invés de eu ter que levantar para pegar uma ferramenta, eu posso simplesmente deslizar com ele, voltar para o lugar, show de bola, beleza? Valeu pessoal! Detalhe, entrem lá no canal Azulejista, que vocês vão ver muitos vídeos em que eu estou fazendo assentamento desses pisos aqui, usando esse carrinho aqui na prática. Então entrem lá no canal Azulejista no YouTube, e vejo nossos vídeos. Beleza pessoal? Valeu! Um abraço!